Hoje teremos a apresentação do Oscar 2020 e essas são as principais categorias e suas indicações. Vou também falar as minhas apostas. Quais são os preferidos de vocês? Conta pra gente. O nosso endereço eletrônico é www.guiadasartes.com.br. Acessa lá. Os indicados a melhor filme são Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Bom, desses eu não assisti ainda o filme Jojo Rabbit, Adoráveis Mulheres e Ford vs Ferrari, mas é claro, eu pretendo ver. Eu sou fã de cinema. Os meus preferidos são Coringa e Parasita. Esses filmes realmente me impactaram, eu gostei demais. Os candidatos a melhor ator são Antônio Bandeiras por Dora e Glória, Leonardo DiCaprio por Era Uma Vez em Hollywood, Adam Driver por Uma História de um Casamento, Joaquim Phoenix como Coringa, Jonathan Pryce no filme Dois Papas. E, assim, os meus preferidos, acho que vocês já sabem, né? Mas qual é o preferido de vocês? Os meus são Joaquim Phoenix e Adam Driver. As candidatas a melhor atriz são Cíntia Erivo com Harriet, Scarlett Johansson, História de um Casamento, Sorize Ronan, eu acho que é assim que se pronuncia, por Adoráveis Mulheres, Charlize Theron, O Escândalo, Renée Zerlager por Jude, Muito Além do Arco-Íris. E aí eu vou te falar, eu não saberia opinar qual vai ganhar, mas a minha aposta é Scarlett Johansson, linda, talentosa, porque os outros filmes eu não assisti ainda. Pretendo ver? Claro, com certeza. Vocês já assistiram esses filmes todos? Eu não assisti por falta realmente de oportunidade. Fazer o quê? É uma coisa que acontece. Mas conta pra gente, quais são os preferidos de vocês? Beijo, bom domingo, bom Oscar pra vocês!